Você já percebeu que existem plantas com folhas que não são verdes? Será que elas também fazem fotossíntese? Será que essa planta faz isso? Bem-vindos ao episódio de hoje! Para responder essa pergunta, que tal fazer mais um experimento? Hoje vamos fazer um cromatograma, através de uma cromatografia de papel. Então vamos lá! Para o experimento de hoje você vai precisar de Um almofariz um pistil, álcool etílico, acetona, papel de filtro, pipetas pastor, bisturi e lâminas, beckeres pequenos e folhas diversas. Para começar, corte a folha da planta em pedaços pequenos. Coloque-as no almofariz com cerca de 2 ml de álcool etílico. Então, com a ajuda do pistilo, macere as folhas até obter um extrato das folhas. Agora, utilize a pipeta pastor para pipetar a solução e adicionar na extremidade do papel de filtro, delicadamente e de modo alinhado. Posicione, então, a base do papel de filtro próximo aos extratos em um becker com acetona e, por fim, observe. No experimento, fizemos uma cromatografia em papel. Ela nos permitiu separar as substâncias pigmentantes presentes no extrato das folhas das plantas, obtendo então um cromatograma. O importante de tudo é entender que substâncias coloridas são essas. Por que será que tem uma substância verde da folha roxa? Para entender isso, precisamos saber. Você se lembra das suas aulas de fotossíntese? Não? Tudo bem. De modo simplificado, a fotossíntese é um processo autotrófico usado para a produção do alimento pelos próprios organismos. Plantas, algas e algumas cianobactérias fazem a fotossíntese e conseguem produzir glicose, que vai ser usada como fonte de energia para os demais processos vitais. A fotossíntese ocorre no cloroplasto, normalmente localizado nas folhas dos organismos autotróficos. Vamos abrir um parênteses rapidinho. O cloroplasto é uma organela que possui dupla membrana, é composta pelo estroma, o espaço interno, e por discos que parecem moedinhas empilhadas, os xilacoides. Relembrou a fotossíntese? Pois bem. E da clorofila? Você se lembra? Não? A clorofila é o que chamamos de pigmento fotossintetizante. É a substância que dá cor à maioria das plantas, sobretudo das folhas, pois está localizada nos cloroplastos. Ela é tão incrível que absorve a luz dos comprimentos de onda violeta, azul e vermelho, e reflete a cor verde. É por isso que vemos as plantas com essa cor. E ela tem tudo a ver com a fotossíntese. Ela faz parte da fase fotoquímica, ou fase clara da fotossíntese, que depende da luz solar. De modo bem simplificado, esse processo acontece mais ou menos assim. Presta atenção, hein? Lá nos xilacoides, quando a luz solar incide na clorofila A, ela perde um par de elétrons que são transportados entre outras moléculas. À medida em que os elétrons perdem energia nesse transporte, a mesma é armazenada na forma de ATP, uma molécula bem famosinha. Após todo esse transporte, os elétrons voltam até a clorofila, em um ciclo sem fim. Essa etapa da fase clara é chamada de fotofosforilação cíclica. É um termo técnico, mas o importante é entender o processo. Mas existe a fase acíclica. Ao invés dos elétrons voltarem para a clorofila A inicial, eles são capturados por transportadores chamados de NADP+, que formam um NADP. Só que eles não devolvem esses elétrons. E aí? Bom, a clorofila B, quando recebe luz, também libera elétrons. E esse parzinho volta para a clorofila A. Isso também gera ATP. Legal, mas a clorofila B vai ficar sem elétrons? Não, não. É aí que entra a água. Ela sofre uma reação chamada de fotólise. A energia luminosa quebra sua molécula, liberando gás oxigênio e elétrons, que voltam até a clorofila B. Ah, e também liberam os íons H+, que reagem com o NADP. No final de tudo isso, a gente tem a produção de ATP, de NADPH e de gás oxigênio. Esse mesmo que a gente respira. Todas essas substâncias vão ser super importantes na fase química, ou escura, da fotossíntese, culminando na geração da glicose. Mas isso é assunto para outro vídeo. Bom, mas viram como a clorofila é importante? Ela não só deixa tudo super verdinho e bonito, não. Ela está presente em todas as plantas, já que todas fazem fotossíntese. Até mesmo nas folhas roxas. E é por isso que em todas as folhas que fizemos o cromatograma, vimos a clorofila, a substância verdeada presente no extrato. Apesar de ser predominantemente roxa, a folha precisa da clorofila para fazer a fotossíntese. Mas a gente vê que ela possui outros pigmentos. Que tanto de cor é essa? Bom, se você prestou atenção na explicação da fase clara, viu que falamos em clorofila A e em clorofila B. A clorofila B é esse verde mais clarinho. E a clorofila A é o verde mais intenso e mais concentrado também. Nós também vimos um amarelado de um pigmento chamado xantofila. E o roxinho é de um pigmento chamado de antocianina. A xantofila faz parte de um grupo de pigmentos chamado de carotenoides. Eles dão a cor alaranjada às folhas e a frutos também, por exemplo. Na fotossíntese, eles são importantes para absorver a luz em excesso que incide na folha e que poderia ocasionar danos aos cloroplastos. E quanto às antocianinas? Bom, não se sabe ao certo qual a função delas. Mas podemos falar para vocês que elas não estão envolvidas no processo fotossintético. Esperamos que tenham gostado do episódio de Planta faz isso de hoje. Folhas roxas fazem fotossíntese sim! Até o próximo vídeo! Tchau! Se você gostou do vídeo, deixe um like ou um comentário. Tchau! Tchau!